É, então assim, esse negócio de depoimento é meio complicado, né, mas o que eu tenho que falar assim do meu filho, né, do Rafael, acho que antes de eu ser pai eu não entendia nada, assim, não entendia nem a metade do que realmente é ser pai, né, eu vejo que realmente é algo maravilhoso, mudou totalmente o rumo da minha vida, hoje eu sou uma pessoa mais responsável, sou muito melhor, mas sei lá. Tchau, filhão. Música 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 O Rafael, ele é muito importante para mim, foi um presente que Deus me deu, né, a gente fez tudo pensando em agradar ele, deixar ele feliz e ele está curtindo muito, né, a gente, eu fico muito feliz de ver ele sorrindo, ele brincando, pulando, sendo saudável desse jeito. Música É, bom, desde quando ele nasceu a minha vida mudou muito, né, eu abri mão de muita coisa por causa dele e não me arrependo de nada, é, eu amo ele demais, faço tudo por causa dele, eu amo muito ele e é isso. Música Antes de eu ser pai, eu não entendia nada, assim, não entendia nem a metade do que realmente é ser pai, né, eu vejo que realmente é algo maravilhoso, mudou totalmente o rumo da minha vida, hoje eu sou uma pessoa mais responsável, sou muito melhor, mas sei lá. Música Sei lá, é um moleque que faz muito feliz mesmo, eu, é, às vezes eu acho que eu faço pouco por ele, né, acho que eu poderia fazer mais, mas assim, é difícil de falar, é só, só assim, eu amo demais você, Rafa, independente da idade que você for ter, te amo, filhão. Música Música